O curta-metragem de animação mostra o esgotamento dos recursos naturais devido a exploração do homem. É apenas um dos vários filmes que debatem a preservação ambiental. Os filmes de animação tem um caráter muito bacana. E o mais legal é que durante as exibições a gente vai ter alguns comentários, vai chamar o público também para dar a sua opinião, se alguém quiser, para promover um debate também em cima disso daí, além também de poder assistir os filmes. Os filmes deste primeiro dia da Mostra 14 Bias de Audiovisual fazem parte do Circuito Tela Verde. O Circuito Tela Verde tem um caráter voltado para o meio ambiente, de fazer produções audiovisuais e rodar com essas produções pelo país, conscientizando, trazendo essa ideia do meio ambiente como caráter fundamental para o desenvolvimento da sociedade, enfim. A programação começa hoje e segue até domingo. Todos os dias as sessões começam a partir das 7 horas da noite no Cine 14 Bis. A gente traz aí os filmes de outras instituições, como os filmes que vão ser exibidos da Escola Internacional de Cuba e do Circuito Tela Verde, para as pessoas de Guaxupé também terem esse intercâmbio audiovisual aí na Mostra 14 Bis. Quem está afim de se divertir e ao mesmo tempo assistir a filmes inteligentes e com temática atual, é só reservar o horário na agenda e prestigiar a Mostra. Então, para todo o público de Guaxupé, já fica o convite de quinta-feira agora até domingo, a partir das 19 horas, sessões gratuitas de cinema no Cine Teatro 14 Bis, exibições daqui de Guaxupé, exibições do Brasil e exibições internacionais para você poder assistir.